Salve, salve rapaziada do canal do Tassi, como cês tão, mano? Cês tão bem? Ó, puxei aquela partida solo casual, porque ainda a gente tá sem as vitorinhas royale E a gente vai ter que dar a vida no bagulho Mas hoje vai ser o seguinte, e eu acho que vocês precisam saber disso Mano, ó, vamos cair aqui em bosque Eu tô com os gráficos tudo no alto Pra trazer uma qualidade de vídeo melhor pra vocês É só pra vocês, porque pra mim eu acho que não vai ter nada Eu matei dois caras com uma bala Mano, isso não existe, véi Isso não faz o menor sentido E ainda achei cura, mano, que delícia, véi Bora levar o nosso refrigerantinho maravilhoso que a gente tá precisando, tá? Rapazetão, mano, o seguinte, véi Eu acho que eu devia vir aqui Peraí, deixa eu eliminar esse cara aqui Era o gol de Void Esse cara é pro, mano Ele joga as pró que eu participo, tá ligado? Então ele é um cara bom Não rei antes de mim por estar jogando solo casual Porque eu sou player casual, sim Gosto de jogar casual, sim E pra mim casual é melhor do que arena Sim! Então rapazes, o bagulho é o seguinte, mano A gente durante esses dias Cês sabem tudo o que aconteceu Inclusive tá no último vídeo lá Mas a lote de Fortnite acabou acabando E por causa disso, ó Talvez os projetos não fossem apropriados pra gente Então a gente vai tá com um futuro novo por aí E é óbvio que ninguém mais do que vocês Precisa saber sobre o futuro projeto Que a gente tá tendo, tá rapaziada? Mano, peraí que os lobos ficam me seguindo Mano, parece que tem o dobro de lobos da semana passada, véi Não faz sentido Tem muito mais lobo, mano Mas, véi, o que que acontece, rapaziada? Cês não tem noção Como eu tô me sentindo, tipo, bem mentalmente Eu tava muito, muito, muito cansado Eu tava me sentindo, tipo, mal de verdade Por tá, tipo... Tá ligado? O meu forte, que eu mais gosto de fazer É live, tá ligado? Eu amo fazer vídeo pra caramba Mas eu tava sentindo pras minhas coisas Peraí que tem um cara aqui Eu já vou deslizando É tryhard Peraí, acho que acabar com ele Caraca, ele é bom, mano O que que aconteceu com a minha casual, véi? O que que aconteceu com a minha casual, irmão? Pelo amor de Deus Mano, eu vou tentar pegar os dois Peguei um Pegamos o outro também Pegamos o material Tamo com o loot consideravelmente bom Mas eu preciso rápido fugir Ai! Pegasub! E eu vou jogar sem AR e vou levar milha Mas, rapaziada, enfim, mano O que eu tava precisando falar com vocês É que, mano, eu tô muito, muito bem De cabeça Eu tava extremamente cansado Eu tava sem vontade de fazer live Eu tava sem vontade de fazer tudo Independente de, mano, média, alta Independente de qualquer coisa Eu não tava me sentindo bem, tá ligado? Por não tá trazendo as coisas boas pra vocês Tá trazendo, tipo, meio que jogado Esse bagulho de não ter compromisso com a equipe De nada Tá me fazendo muito bem, tá ligado? E agora eu tenho, tipo, uma pergunta pra vocês Que seria muito bom pra mim Inclusive eu leio todos os comentários Eu queria saber a ajuda de vocês Porque a gente já recebeu muita proposta Time do Brasil Times grandes Faz muito conteúdo aqui no Brasil Foco em conteúdo Foco no YouTube Só que a gente recebeu também propostas De times gringos E o que é um time gringo? É basicamente, tipo, vamos supor Uma liquid, base Que você trabalha da sua casa Caraca, rapaziada Achei o item do Homem-Aranha pela primeira vez Não fazia como usa esse bagulho Mano, é só segurar e ficar balançando? Qual a brisa? Mano É muito bom Melhor item, véi Que isso, mano Rapaz, eu vou contar a história pra vocês A lá, Homem-Aranha Mas, mano, esse bagulho de ficar em casa, rapaziada É o seguinte, mano Eu tô conseguindo focar em mim Eu tô conseguindo descansar Eu tô conseguindo dormir Acordar no meu horário O horário que eu quero Porque eu não vou ter compromisso De ficar gravando conteúdo o dia inteiro Pros outros ainda no fim do dia Eu ia ter que fazer a minha live Então eu tô abrindo as lives Tipo, extremamente bem disposto E todo mundo percebeu isso Porque eu tô recebendo chuva de mensagem Mas assim, mano Você voltou a ser, tipo, quem você era Você tá, mano Sabe, fazendo um bagulho literalmente Com mais vontade mesmo E eu também senti isso Eu tô me sentindo melhor Tô de bom humor todos os dias Por tá em casa Tendo a minha alimentação Tendo tudo que ficou Meio que de mão beijada, tá ligado? Eu não tenho que ficar correndo mais atrás Tipo, das minhas coisas em si E mais focando em mim E, mano, isso tá me fazendo bem E aí que vai a pergunta, tá ligado? Que a pergunta é Vocês acham que vale a pena Eu continuar num time do Brasil Assim, dependente de qual seja Continuar gravando, tipo, muito, muito conteúdo Em si pros outros E não pra mim, tá ligado? Porque eu tava deixando de gravar o meu também Porque eu tava focando muito nos outros projetos E não tava focando em mim E continuar cansado Ou você acha que vale mais a pena Eu ir pra um time, assim, da Europa E continuar focando extremamente em mim Tá ligado? Ganhando dinheiro do time e tal Sempre honrando o time Igual eu honrava muito a Laude Farfava os outros também Sempre no meme, tá ligado? Mas pelo clubismo mesmo E, mano, esse bagulho tá me consumindo muito Eu não quero ter consumação de novo Igual eu tava entre aquela época De Laude e Hero Base, tá ligado? Que, mano, querido, isso aqui Me ferrou mentalmente, tá ligado? Mano, foi tanto tempo de dúvida De saber pra qual entrar Pra onde entrar Os dois tinham projetos maravilhosos Pra fazer comigo, tá ligado? Acabou que não foi dando certo Mas mesmo assim, tá ligado? A gente sempre tem que pensar na gente Tá ligado? Ó, tem um cara aqui E eu já vou usar o Spider e ruxar nele, velho Eu só preciso saber onde Nossa, é muito roubado esse bagulho do Spider Mano Não precisa mais AR no jogo, rapaziada Vocês tão usando AR no jogo ainda? Ou tão usando só Sub, velho? Ah, Sub de longe Tá dando muito dano, velho Passei Mano, sou eu contra um Ai, caiu em mim Frango Então, esse bagulho que tá aí consumindo E eu literalmente preciso da ajuda de vocês Já apareceu o time da Alemanha Imenso Muito Grande Mesmo Tipo, lá fora Que vai trazer, mano Muito cara pro time Inclusive, pessoas que vocês amam Que eu já sei que vai ser anunciado Mas eu vou guardar em off Mas pessoas muito grandes Que vocês têm carinho Do Brasil Que também são de Portugal O pessoal de Portugal que me assiste Tem muito carinho por ela também Tem time de Portugal muito grande também Pra focar em mim, tá ligado? Que quer me contratar pra ser live streamer Que é o que eu particularmente quero muito, tá ligado? Tá num time, mas Focar nas lives Nas minhas lives É a Watch Party Que é o bagulho que eu mais amo E tá representando algum clube da hora Torcer pros times É muito difícil Vocês não têm noção Vocês acham que é muito fácil Você ficar pensando Caraca Mas ele tá em dúvida entre FaZe e Hero Base, tá ligado? Mas, mano É muito difícil Porque são projetos muito diferentes Não que sejam esses times, tá ligado? Mas é muito difícil Você pensar num bagulho desse Porque esses são dois times Com projetos totalmente diferentes Tá ligado? Um vai focar Ó, peraí Nossa, olha o cara aqui Moscando Nossa, já tentei dar bala Mas não deu Ai, não, 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 não Peraí Deixa eu ficar na minha Suavinho Usar meu Spider-Man Não é o momento certo de ruxar Cadê se é? Valeu, Exit Tamo junto, cachorro Foi acabado Na verdade, não Não vai acabar não Eu acho que só foi a melhor play da minha vida Que faz muito tempo que eu não consegui fazer umas plays da hora E ainda mais que os gráficos no talo Tá muito lag, véi Então, desculpa Então, rapaziada Voltando no assunto, mano Os conceitos diferent... Nossa, tem cara aqui Esse aqui tá particularmente morto já, né, rapaziada Não tem muito o que fazer Ó, o slide Toma, John Papon É nóis, cachorro Tamo junto, mano Então, rapaziada Esse bagulho dos projetos diferentes é tipo Os times do Brasil Eu vou ter que morar, obviamente, na casa Eu vou ter que gravar vídeo o dia inteiro, tá ligado? Que isso não é um problema Isso aí é muito da hora Só que geralmente os pessoal desses times aí Eles não streamam, tá ligado? E o meu foco é live Cês tá ligado que a gente no Brasil É um dos caras que mais pega spec em live Ó, tem um cara aqui, mano Moscando Peraí que a gente tá completamente lascado Nesse exato momento Eu acho até melhor a gente bater um gordo Porque o cara tá tentando soltar as suas teias do Spider-Man E eu não tenho nada a ver com isso Eu vou cair de boca nele De boca é estranho, né? Da onde? Será que o cara... Eu não vou ser louco de entrar lá Porque eu entrar lá eu vou ser maluco, mano Então é melhor ficar a panquinha ficar suave Nossa, voou Não vai acontecer nada porque eu não tenho AR E mesmo se eu tivesse eu não acertaria provavelmente os tiros Mas eu vou usar minhas teias do aranha também, né? Não é porque você tem que eu também não tenho Porque são várias no jogo, pra quem não sabe Movimentação, big, chilling Errou Relaxa que não tem muito material ainda, véi Valeu, foi um prazer te conhecer Foi um prazer mesmo Meu Deus do céu, calma aí Foca no healing Tô tremendo, mano Porque eu tô tentando gravar de primeira tentativa, véi Primeira tentativa, mano E eu vou dar a vida no bagulho Meu Deus, eu contra um Eu contra um, maninho, véi Isso é arriscado Eu acho que ele não vai derrubar Na verdade eu tenho certeza que ele não vai derrubar, mano É só você se manter no seu habitat, cachorro Dei dano Mas tomei também Mas Mano Mano 1v1 é literal comigo mesmo, irmão Caralho, rapaziada Mano Comenta muito nos comentários O que vocês acham que eu tenho que fazer, véi Ir pra time da Europa E focar em mim E focar no time mais de longe Da minha casinha Ou ir pra time brasileiro E, mano Tá ligado? Passar pelos problemas que eu tava passando também Que eu espero que nunca mais aconteça Tá ligado? Não era um problema Mas era coisa minha mesmo Eu não tava acostumado A ser tão regrado Igual antes Nossa Dei muito dano, véi É a hora, mano É a hora, véi NÃO Edita Edita Ferrou Mano Eu tenho muito material Mas eu tô no low Eu estou no low E eu tô Particularmente Ferrado Mano Tem que ter muita noção de jogo agora Agora é a noção de jogo, véi Meu Deus Meu Deus Não Ai Meu Deus Ai Naranana Sai fora, fiote Rapaziada Infelizmente eu perdi Eu não vou ficar gravando até ganhar Porque eu não preciso trazer uma gameplay maravilhosa pra vocês Porque eu sou duro e sou ruim no jogo, tá? Não, me divirto muito, tá? Rapaziada Então, mano Quem puder usa o coditas na loja E o negócio é o seguinte, mano Apareceu muita proposta Muitas propostas mesmo Mais de três propostas, tipo, grandes E eu preciso da opinião de vocês Eu preciso de vocês comentar muito O time que vocês querem que eu vá, tá ligado? Se vocês preferem que eu vá pra time brasileiro Que acho que vocês já imaginam qual time seja Se vocês preferem que eu vá pra time europeu E foque muito mais em mim Gravação de conteúdo pro meu canal Gravação de conteúdo pras lives Lives todos os dias naquele apegada E eu preciso de vocês Mais do que nunca Na verdade, eu preciso de vocês sempre Que vocês mudam meu dia Mudam tudo, velho Eu já falei dos problemas que eu tive De depressão e os negócios E graças a vocês Tudo isso passou E eu tô aqui sempre pra vocês Tamo junto, rapaziada Deixa aquele likezão no vídeo Fortalece-se nós Vamos tentar pegar 10k de like no vídeo Amo vocês Beijo no coração E tchau